E aí pessoal, estamos aqui com mais um Quebrando Conversa e hoje o tema é Frases do dia a dia E a gente está aqui hoje num lugar diferente A gente está testando aí novos cenários, novos lugares, vendo iluminação, som e pá Pra melhorar o quadro, melhorar o Quebrando Conversa E já vou avisando que em breve tem novidades no Quebrando Conversa, tem novidades com outros quadros Novidades em geral no canal Frases do dia a dia São frases que com certeza você já disse pelo menos uma delas alguma vez E a gente escolheu quatro delas pra mostrar como seriam essas frases do jeito que a gente imagina A primeira delas é Chama o Juca As pessoas sempre falam isso quando alguém está vomitando ou vai vomitar Mas como seria do jeito que a gente imagina? Nossa, mano Eu estou muito horrível Eu te falo aí pra você não comer aquilo lá Agora você fica aí chamando o Juca Juca! 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 Segunda delas A casa da mãe Joana Quantas pessoas falam isso? A gente imagina um lugar bagunçado, sem organização Terceira frase A morte da bezerra Por que ela morreu? Ela era tão jovem, tão feliz Ela corria pelos pastos Quarta frase Mãos abanando Mãos abanando Vai melhorar bastante o canal E tem um novo grupo do canal no Facebook Nosso grupo público Pra quem segue o canal e admira nosso trabalho É só acessar lá Facebook Barra Gropes Gropes G-R-O-U-P-S Gropes Barra Quebrei Torrada Contamos com seu apoio E tchau!